Observe o esquema reacional abaixo Estou observando Cara, ele deu o buteno 1 Ou buteno E deu 4 reações pra mim Cara, vamos lá Vou fazer com calma pra gente poder ver Ele perguntou sobre o que é correto A letra A É o que? É o meu amigo buteno 1 Reagindo com água Em meio ácido Pessoal, isso aqui é a clássica adição de água Em alcenos O que vai acontecer? Eu vou quebrar a dupla ligação Vou colocar o OH no carbono de dentro E o H no carbono de fora Que é a famosa regra de Markovnikov Porque eu falei que não precisa decorar Sempre o H vai pra ponta E o outro grupo vai pro meio Pra questão de ordem de entrada Então eu formo aqui nesse caso O composto chamado Buti 1 2 Isso aqui é uma adição Beleza Geralmente alceno sofre adição B Reação de alceno quase toda adição Ou oxidação Esse carinha reagindo com HCl Pessoal, HCl Vou mostrar aqui com calma O H mais e o L menos Igual na água também tinha o H mais e o H menos Cara, você vai fazer O cara que é o H Entrar na beirada E o Cl entrar no meio Pra formar o 2 Cloro Butano Beleza? Terceira reação feita Terceira reação C Clássica hidrogenação Ou reação de Sabatier-Sandrins Hidrogenação com catalisador metálico Luz ultravioleta e aquecimento geralmente Ficou escondido o H Então peraí Pri A Pri já me alertou já aqui Aí Obrigado Pri Ó Aqui vai entrar um H em cada dupla É formar o famoso alcano É como formar o alcano a partir de alceno É assim que se hidrogena as gorduras Gordura hidrogenada vem daí Então eu formei aqui o butano E na letra D Eu tenho a reação com bromo Que é a halogenação de alcenos Que é simplesmente colocar Um Halogênio Em cada carbono da dupla Quebrei a dupla e boto um cara em cada lugar Formei aqui o 1,2 De bromo Butano Pô Fechou Agora que eu fiz tudo Eu só tenho que analisar O produto A É o 1-butanol? Não É o 2 Ou o butan-2-ol Todas as reações são de substituição? Não Todas são de adição Alceno sofre adição e oxidação por excelência Produto B É o 1-clorobutano? Não É o 2-clorobutano A reação que eu levo ao produto C É uma reação de hidratação? Não É uma hidrogenação Quase Então sobrou a letra E pra mim D É o 1-2-bromo-butano? Fechou Que é a bromação Estou Butano Lindo Maravilhoso E por que eu falo que todo alceno já sofre adição e oxidação? Cara, ele tem uma dupla Ele tem saturação Então ele pode romper aquela ligação pi e receber um ligante ali Por isso que ele sofre adição por excelência Mais fácil lembrar assim Letra E E por que eu falo que todo alceno já sofre adição e oxidação? E por que eu falo que todo alceno já sofre adição e oxidação? E por que eu falo que todo alceno já sofre adição